Minha glucose está em 0.5. Você perdeu, Playboy. Minha é 0.8. Hack! Isso é um cavalo ou é uma torre? A gente precisa conversar. Você não pode mais morar sozinho. Billy! O seu jantar? Era. Agora é o almoço do Billy. O Ernesto está aí? Poderia ler uma carta para mim? Todos os dias abro a caixa de correios em busca de suas cartas. Vai por mim. Na boa é crush. Hijo, penso que logré uma solução para o nosso problema. Uma cuidadora de perros. E pensei que quer ser cuidadora de viejos. Os viejos damos menos trabalho que os perros. Tem que tomar sol e está todo o dia encerrado aqui. Buenos dias! Oi. Por que cantamos? 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 Amém.